Olá, está no ar o TV Alba Informa. A deputada Neuza Cadore, do PT, encaminhou por meio da Assembleia Legislativa da Bahia uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito, solicitando a implantação de telefonia celular por meio do programa Fala Bahia nas localidades de São Miguel do Oricuri, Lagoa da Cruz, Tanque Bonito e Lagoa do Velho, no município de Barrocas. De acordo com a parlamentar, a proposição atende a um pedido da vereadora Maria Luceni e da população da cidade. Continue ligado aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Acesse o site da Alba, al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho